Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Você conhece algum idoso? Tem algum idoso na sua casa, na sua família? Seus avós, eles moram com você? Você conhece algum idoso na vizinhança, perto da sua casa? Esse textozinho que a gente vai ler na nossa aula de hoje, esse assunto que a gente vai falar hoje, enquanto a gente estiver falando sobre ele, eu peço que você pense nesses idosos que você conhece, que fazem parte da sua vida, seja seus avós, seja os vizinhos que moram perto da sua casa, algum idoso amigo da sua família, pega o seu livro, acompanha a leitura nas páginas 20 e 21, enquanto a gente for lendo, pensa neles, tá bom? E é isso. Ó, o idoso amigo. Nascemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Quer dizer, todos nós vamos envelhecer. Essa é a ordem natural da vida, mas cada etapa tem seu propósito e aprendizado. Quando criança, estamos descobrindo o mundo e formando nossas ideias, nosso futuro, nosso conhecimento. Quando adultos, colocamos em prática o que realmente aprendemos e damos valor, mas continuamos aprendendo, né? A gente aprende, enquanto a gente tiver vida, a gente está aprendendo. E quando envelhecemos, buscamos olhar a vida com mais sabedoria, sem a pressa de preparar o futuro. Em todos os três casos, os sentimentos nos acompanham, principalmente o do amor, que é a fonte de todos os outros, certo? O idoso é alguém que já viveu mais que o adulto. Não é alguém inútil, mas ao contrário dessa ideia, é aquela pessoa que tem a sua experiência de vida, que não é a encontrada em nenhum ambiente escolar, só na escola da vida. A experiência de vida que os nossos amigos idosos têm, é uma experiência, né? A sabedoria que eles têm, ela não é uma sabedoria que a gente adquire exatamente na escola, estudando nos livros. É uma sabedoria que a gente vai conseguindo, que a gente vai tendo à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vivendo. É uma sabedoria que a gente adquire com a vida, com as experiências. Os países desenvolvidos dão um tratamento especial aos seus idosos. Eles são estimulados para fazerem exercícios físicos e se alimentarem bem. Não esperam nas filas médicas, um e outras. São tratados com muito respeito, em nome da sua sabedoria, portanto, são considerados sábios. O idoso deve ser aquele amigo que sabe mais e tem a paciência de ensinar o que aprendeu. Ele gosta de passar a sua experiência para os mais novos. Ele quer ser ouvido e sabe ouvir também. Você já prestou atenção se o idoso que você conhece, ele é bem tratado? Olha aí, gente, agora presta atenção nessas perguntinhas aqui. Você já prestou atenção se ele é bem tratado? Já notou como ele gosta de atenção? Sabe suas preferências? O idoso é como uma criancinha que precisa de cuidados especiais. Desde a sua pele até os seus sentimentos. Ele é um amigo que não podemos perder de vista. Precisamos cuidar dele, porque durante toda a sua vida, ele já fez muito por nós e pela sociedade. É tempo de viver com dignidade e respeito. O idoso é um cidadão com todos os direitos. Ele existe e não é descartável. Você já conversou com o idoso hoje? Com sua avó, com seu avô, com o idoso que mora perto da sua casa, com o idoso amigo da sua família. De repente, pode até ser que esse idoso seja seu amigo também. Você já conversou com ele hoje? Já perguntou como é que ele está? Se ele já comeu? Se ele quer brincar com você? Se ele quer fazer algum joguinho? Se ele quer conversar? E sobre o idoso abandonado, que infelizmente a gente conhece, a gente sabe de muitos casos. E essa é uma situação real e ela é bem triste. Muitas pessoas de idade avançada vivem pelas ruas sem ter para onde ir. Outras vivem em abrigos entregues aos cuidados de quem tiver boa vontade. Há também aqueles que estão nos hospitais e não recebem visitas e muitos a família deixa lá e não volta mais. É triste mesmo a situação do idoso abandonado. Realmente é muito triste, gente. É tanto que existem pessoas e grupos que realizam trabalhos de visitas a idosos em asilos, em hospitais. Para cantar músicas para eles, contar histórias, só para conversar, só para dar atenção. Porque realmente o idoso, que é uma pessoa mais madura, tem mais tempo de vida, mais experiência. E devido a esse tempo de vida, essa experiência, o idoso também precisa de mais descanso. E esse descanso não é só para o corpo, não. É um descanso mental também, devido ao fato de ele ter vivido tantas coisas, ter acumulado tanto aprendizado, tanta experiência, tanta coisa, tanta informação. Ele também precisa de um descanso mental. Muitas vezes, esse descanso mental pode ser através de simplesmente sentar numa cadeira e ouvir uma música que ele gosta, ou ler um jornal, ou ler um livro que ele goste, ou fazer uma oração, uma meditação. Ou mesmo no momento em que ele conversa, brinca com um neto, ou conversa com um filho, ou quando ele é ouvido. Muitas vezes, o descanso mental acontece de diversas formas, de acordo com o modo como ele gosta, como ele se sente bem. Então, é isso. O idoso, ele também é um amigo, né? Ele também é um amigo nosso, que faz parte da nossa vida. Ele é uma pessoa importante, muito importante, que merece cuidado e respeito. E quando existe amizade entre um idoso e uma criança, é uma coisa muito linda, né? A sua atividade, gente, você vai encontrar, vocês vão encontrar na página 22. Não deixe de se esforçar, dê respostas bem elaboradas, não poupe o seu capricho na hora de responder as perguntas, não, tá bom? Capricho na hora de responder, na hora de elaborar as suas respostas. Esse seu capricho, ele vai lhe ajudar também no desenvolvimento da sua criatividade. Como a gente já disse, né? Tanto em aula presencial, como em aula, nas nossas aulas gravadas, a gente até já falou que a criatividade, ela é muito importante. E chega até o ponto de que ela pode até salvar vidas, né? Então, não vamos deixar de exercitar a nossa criatividade. Exercite a sua criatividade também na hora de elaborar respostas bem feitas, tá bom? É isso, né? Espero que você tenha feito um bom proveito dessa aula, que você tenha feito uma reflexão, né? Sobre os idosos que fazem parte da sua vida. E que a partir desse momento você possa ter um olhar diferente. Se você não já tem um olhar bom sobre os idosos, que você possa aprender mais sobre eles, possa conhecer melhor. Então é isso, uma boa aprendizagem, um bom desenvolvimento e um bom desempenho pra você. Tchau!